Eu não tenho a menor ideia do porquê, mas tipo, o jogo não tinha salvado da última vez que eu terminei de gravar, mas felizmente graças aos save states e tentativas repetitivas ali deu tudo certo, mas é, tudo isso aqui que foi explorado foi perdido. E para falar a verdade, tipo, eu não ganhei nada aqui, eu simplesmente só perdi tempo, né, então isso me dá a oportunidade de explorar aqui embaixo, que pode nos levar para algum lugar bom no fim das contas, ou simplesmente me levar de volta para onde isso, não, 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 isso aqui, tipo, eu me lembraria desse ponto extremamente suspeito aqui, ok, qual é desse ponto extremamente suspeito? Eu imagino que, sei lá, as bombas deveriam revelar alguma coisa ali, mas tudo bem. A propósito, se vocês estão curiosos sobre a possibilidade de eu pegar aquele supermício mais cedo, tragicamente não é possível, tipo, o teto simplesmente é baixo demais para poder chegar ali, e é, não é muito o que eu posso fazer sobre isso, o teto é baixo. Com o speedbooster talvez eu consiga chegar em algum canto, mas eu provavelmente vou acabar pegando supermísseis mais cedo, então é isso. Mas, é, eu estou incomodado com aquilo, não importa o que, oh, ok, você simplesmente cai aqui, certo, yeah, eu acho que eu tinha, peraí, não, 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 acho que isso aqui não era um lugar que eu tinha explorado antes aqui, O que provavelmente significa que naquele corredor eu vou ganhar algo valioso, e algo valioso absolutamente é o que eu quero aqui. Ok, em frente, e... não, eu já tinha passado por isso aqui, eu não lembro mais, eu não lembro mais, se a gente está passando por um canto redundante, tanto faz... Uh, ok, não, 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 isso aqui é definitivamente diferente... Uh, 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 isso é... Algo de... TREMENDA SIGNIFICÂNCIA. Oh-oh! Icebeam foi adquirido... Ok, seria legal se simplesmente pudesse Destruir alguma coisa ali, mas Yeah, hum, olha só que coisa Isso torna aquele ponto ali onde eu tava Me esforçando, feito um doido Pra subir, extremamente Tranquilo de se fazer Aqui Fascinante, na verdade É quase como se isso aqui fosse Um design Deliberado, inteligente Ok, beleza, o importante Foi que eu consegui plantar um negócio Peraí, porque eu tô subindo aqui, eu tenho que subir Pra cá, pra falar a verdade Mas, yeah, agora eu posso pegar Aquele supermício A não ser Que aqueles rippers Daquele lugar não sejam possíveis De se congelar O que é uma possibilidade que Definitivamente existe Ok, agora eu estou Um pouquinho intrigado Com essa possibilidade, mas enfim Vamos somente salvar aqui De boa E vamos investigar Essa possibilidade Será este o melhor uso Do meu tempo agora Neste momento Tá aí uma boa pergunta Para a qual eu não tenho resposta E aqui, qual é o propósito Desse canto mesmo? Qual é o propósito Desse canto mesmo? Ah, isso é aquela porta de ator Eu me lembro O que só me deixa um pouco confuso Não, não Acho que simplesmente ter O Ice Beam permite Que a gente chegue eventualmente Ali no raid E eu definitivamente Poderia Não, não Vamos Vamos fazer isso aqui De uma maneira Razoavelmente normal Nada de errado Oh, e eu posso ir ali pra baixo Não, não, não Eu acho que eu tinha Tipo explorado ali embaixo Algo me bloqueava Tendo a ver com power bombs Ou sei lá o que Então Tudo bem Muita calma nessa hora Percebi uma coisa também Tipo Este jogo aqui é meio que Fácil de navegar Tipo Você pode ir bem rapidamente De um lado pro outro E tem vários lugares Que se interconectam aqui E eu realmente gosto Desse tipo de coisa Sei lá Isso parece Ok, vamos fazer o teste Ok Tudo bem Será que aquele Supermício É realmente O primeiro Supermício Que o jogo Quer que você colete Tá aí Um grande mistério Para mim Mas tudo bem De um modo de outro Ok Quer saber Eu acho que eu não vou ficar Tipo O tempo inteiro Carregando Ahn Oh, pra falar a verdade Isso aqui é tipo Um pouquinho desafiador Mas O importante É que agora A gente pode lançar Mais magias Mais poderosas Ok, beleza Agora O mundo Se abre Novamente Diante De nossos olhos Onde eu tenho Algum lugar E até Tem umas portas Supermísseis Ali em cima Que realmente Me intrigam Então Eu poderia Sem dúvida Alguma Explorar mais As coisas Ali Em termos De crate Etc Mas Eu tô curioso Eu tô curioso Sobre aquelas portas Que permaneceram Inexploradas Ali em cima Tem uns itens Que eu sei Que agora eu posso Coletar aqui Por perto Como eu já disse Tudo se abriu Diante de nós Ok Eu tenho que ir Pra falar a verdade Meu Isso aqui vai Sempre me causar Confusão Na verdade Aquele túnel Ali no meio Eu penso que Ou tenho que ir Pra lá Pra subir Porque isso Parece algo bem Natural Mas não Definitivamente Isso aqui não é o caso Seria legal Se tipo Você pudesse Alterar o volume Do Da música De certa maneira Aqui Mas Infelizmente Isso não foi algo Realmente pensado Para isso aqui Não Pra falar a verdade Seria realmente Legal Ter tipo Racks De alteração De volume Em todos os jogos Populares Pra isso Tipo Em Mega Man E etc Qual seria o problema? Qual seria O problema De fazer Esse tipo De coisa existir? Acredito Que não seria Muito difícil De se fazer Então Hum Alguém sabe Se isso é realmente Algo possível Ou plausível Sei lá O que Uh Tá aí Um ponto de Speedbooster E quer saber Acredito Que ali em cima Também deve ser Um ponto de Speedbooster Oh Yeah Eu acho que Ver aquilo Deixou isso Realmente claro Pra todo mundo Peraí Isso aqui é uma Porta de Supermissio Absolutamente é Hã Tornando a Porta de Supermissio Ali em cima E uma porta Que Não parece ter O melhor Propósito Oh 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 Dois A vingança De Oh Oh O que é isso? Ah O que De fato É isso? Hein? Sinto que o X-Ray Visor Seria algo bom Ali Peraí Você vem da esquerda E dá uma volta Por aqui Ok Eu sei exatamente Onde isso aqui é E por que isso Está desse jeito Ah Um desses Zoomers aqui Oh yeah Perfeito Muito obrigado Era isso que eu queria E agora Que isso foi concluído Está na hora Da gente Dar mais uma volta Ao mundo Para pegar aquela Expansão de Supermissis E olha Vou te contar Se o Kraid Não foi alterado De maneira alguma Com mais vida E etc Ele vai Simplesmente Derreter Diante da gente O que Pra falar a verdade É o que Costuma acontecer Toda vez que a gente Joga Zero Mission Então É simplesmente O normal Mas é Vocês se lembram Do bloco Somente Possível de se abrir Com os Supermissis Que existiam ali em cima Acredito Que deve ser Bem tranquilo Chegar aqui E não tem nada Ah não Simplesmente Ah É um bloco De Supermissis Bugabuga Ok Beleza Extremamente trivial De chegar aqui E agora nós temos Mais Supermissis Para mais abrir Os nossos horizontes E eu vou mais Entrar naquele save Que Eu acho que foi Tipo Colocado aqui Estratégicamente Aquilo tudo Só pra Você poder salvar O jogo antes Sei lá Tem Tem alguma coisa Que parece Está indicando Que A gente vai fazer Algo perigoso No futuro Se a gente Seguir por Aquele negócio Esse Canhão Aqui E Isto nos leva Para Onde é Aqui Arx Isso aqui é Tipo Sei lá O equivalente Da Wrecked Chip Bom Não que Tipo Tenha um Equivalente Completo Da Wrecked No Zero Mission Normal Mas tudo bem Vocês Entendem O que eu quero dizer Ok Eu vou simplesmente Sair explorando Aqui E ver O que eu ganho Com isso Certamente Ok Isto aqui é Simplesmente Um caminho linear Um caminho linear Que parece Realmente Feito Para você Speedboostear Mas agora Tudo está Mais vertical Meu Tem algo Extremamente Castlevania Sobre esse lugar Eu sei Eu já Tinha dito Isso antes Mas tipo Isso me lembra Bastante Dos topos Dos castelos Que existem No Zigavenhas Acho que tem Alguma coisa Ali em cima Bom Posso seguir Caso eu Vou simplesmente Continuar Aqui Em qualquer Direção E se eu Retornar Eu vou Sei lá Tomar um Caminho Diferente Para descobrir Novas coisas E etc Ok Então Vamos continuar Subindo Não tem Espera um Momento Que lugar Embaixo Foi Foi meio Intrigante E é O que é Isso O que é Isso Aqui Oh O que é Isto Aqui Bom Tem um Item Aqui Oh Uma Expansão De Mísseis Ah Isso aqui Foi Legal Tipo Não tem Uma Expansão De Metroid Fusion Onde Você Basicamente Tem Que Fazer Isso Porque Eu Vagamente Me Lembro De Algo Assim Mas Nós Temos Mais Mísseis Isso É Bom Sem dúvida Alguma Uma Coisa Que Eu Gostaria De Saber Tipo O Quão Reutilizados São Os Gráficos Aqui Do Zero Mission Original Porque É Tipo Os Gráficos Aqui São Utilizados De Reutilizados 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 Chega A Ser Bastante Surpreendente O Quão Bom É O Reuso Aquele Quanto Bom Eu Não sei Se Tem Reuso Ali Para Falar A Verdade Mas Tudo Bem Tipo Exatamente Isso Que Estou Dizendo Porque Tipo Eu Acho Que Essas Rochas Aqui Embaixo São As Rochas De North Air Tipo Difícil De Perceber Com Todas Deixa Ver Tem Alguma Coisa Ok Isso Não Parece Nada Super Interessante Para A Gente Nesse Momento Então Vamos Continuar Subindo E Não Esfilares Etc Tipo Isso Aqui É Um Pouquinho Baseado Propositalmente Na Área Do Kraid Original Não É Ok Então Tudo Bem Não Tem Nada Ali Ok Quer Saber Meu Wall Jump Tá Bem Mais Consistente Ou Pelo Menos Parece Estar Aqui Agora Tipo Novamente Simplesmente Dar Uma Dormida É Um Super Poder Quando Você Está Jogando Videogames E Isso É Um Fato Ok Então Novamente Temos Mais Caminhos Aberto Ok Isso Aqui Parece Tão Suspeito Pra Falar Verdade Eu Acho Que Isso Tudo Aqui Tá Utilizando Vários Traios Extremamente Suspeitos Aqui Em Lugares Onde Não Tem Nada Que eu Deveria Suspeitar Isso Sei lá Pode Ter Sido Feito De Propósito Pra Sacanear Jogador Ei Um Save Maravilha Sempre Bom Ir Numas Salas Laterais Antes De Completamente Explorar Uma Sala Dessas Ok Beleza O que Que a Gente Ganha Aqui Absolutamente Espera Ok Nada Ali Hum Me Pergunta Quando A gente Vai Conseguir Powerball Isso Vai Permitir Que Eu Consiga Mais Coisas Aqui Será Esse lugar Sequer Tem Um Chefe Não Tenho A Menor Ideia Mas Chefe Ou Sem Chefe O que É Isso Possamos Tipo Sair Explodindo Só Aqui Ok Nada Ah Eu Sabia Era Óbvio E Claro Para Todos Os Envolvidos Legal Que Tipo Aquilo Seria Uma Bomba Normal Eu Acho Que O Plano Era Pra Você Tipo Disapportments Pra Descobrir Esse Tipo De lugar Pera 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 Eu Tenho Um Suspeitas Aqui Que Eu Preciso Resolver O que Nesse Canto É Qual É Nesse Canto Ok Não Tem Absolutamente Nada Nesse Canto Senão Aquilo Estaria Marcado Bom De Se Saber Ok Que É Isso Extremamente Suspeito Tipo Em Metroid Você Não Simplesmente Coloca Espaços No meio De Plataformas Tipo Isso É Definitivamente Uma Maneira De Fazer Treinar Os Jogadores Para Se Tornarem Obsessivos Compulsivos Eu Tô Vendo Setas Aqui Uou Que Gimmick Nova Ok Eu Estou Surpreso Com Aquilo Isso Foi Realmente Algo Novo Aqui Pera Seria Lário Se Tivesse Alguma Coisa Escondida Naquele Bloco Mas Ao Mesmo Tempo Sacanagem Porque Tipo Foi Aquele Bloco Que Nos Impediu Olha Oh Hobbs Oh É o Highjump Eu Acho Uma Vez Vestidos Pelo Michael Jordan Esses Tênis Permitem Que O Usuário Salte Para Novas Alturas Eu Acho Que Foi Isso Aqui Exatamente O Momento Que Eu Vi No Vídeo Da Stream Do Vini Eu Percebi Ok Não Deixa Deixa Eu Não Ver Mais Nada Desse Jogo Porque Simplesmente Aquela Piadinha Já Já Dá Um Tempero Novo Aqui Nas Coisas Oh 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 Eu Reconheço Esses Ovos Estou Preparado Para Acabar Com O Inime Sei Não Eu Acho Que Eu Estou Um Pouquinho Under Level E Definitivamente Eu Não Me Lembro Como Lidar Ou Ok Eu Me Lembro Eu Me Lembro Me Dar Ok Tudo Bem Vai Para Lá Agora Eu Me Escondo E Agora Estamos A Sai Spameando Os Tiros E E Agora Vamos Começar Aqui Porque Ele Acelera Ok Super Mísseis E Maravilha Vai Ter Uma Segunda Forma Ou Isso É Tipo Atrasado Ok Não Acho Que Ele Já Pode Ser Derrotado Aqui Você Vai Para Cá E Isso Ok Isso Aqui Me Pergunte Se Esse Chefe Pode Ser Muito Alterado No Futuro Dependendo Do Que Alguém Quiser Fazer Nesse Hack A Propósito Seguro Tem Muitos Hacks De Metroid Fusion Que Metroid Zero Mission Aqui Ou Tipo Esse Aqui É O Único Runa Arcana O Que Isso Significa Runa 1 De Pesso Para Fer Ok Tá Tudo Bem Nós Precisamos De Tudo Isso Para A Gente Enfrentar O Dragão Qual Eu Suponho Que Seja Simplesmente O Hitler Uma Coisa Que Estou Curioso Aqui Será Que Vai Ter Segmentos De Zero Suit Samus Aqui Ou O Que Isso Me Deixa Bem Curioso A Propósito Tipo Você Simplesmente Oh Yeah Você Simplesmente Saia Encontrando Ah Coisas Que Permitem Você Chegar No Último Chefe Tipo Isso É Extremamente Castlevania Em sua Natureza Na verdade Ok Legal Eu ter Feito Tudo Isso Mas Tipo Tem Uns Segmentos Inteiros Ali Que Eu ainda Quero Explorar Então Bora Explorar Bora Explorar Eu acho Que As habilidades Eu consegui Tudo O que Eu queria Ok Subir E assim Definitivamente Subir Depois Eu Tento Umas Outras Coisas Ali Porque Eu imaginei Que fosse Alguns itens Que você Ia precisar De speedbooster E etc Por aqui Mas Não Todos os speedboosts Foram Boosts Que o jogo Simplesmente Me deu Aqui Então Tudo Bem Bom Eu acelerei Excessivamente Tudo Bem Bom Se precisar Em Seguir Em Frente E Dar Uma Deseada Nogar Diferente Eu Devo Conseguir Pelo Menos Algo Bom Expansão De Mísseis Uma Expansão De Super Mísseis Esse Tipo De Coisa Já Me Deixa Completamente Satisfed Aqui Eu Já Tenho Super Mísseis Aqui Então De Boa Super Mísseis Que Absolutamente Tornaram Tornaram Chefe Fácil Mais Fácil Ainda Só Que Deve Ser Um Hack Deve Ser Bem Divertido De Se Jogar Numa Dificuldade Maior Porque Tipo Como Eu Já Disse Várias Vezes Antes Zero Mission É Um Jogo Bem Fácil Honestamente Eu Acho Que De Longe O Jogo Mais Fácil Da Série Metroid Como Todo Mas É Eu Sei Que Ou Espera Um Estante Eu Estava Correto No Fim Das Contas Hack De Fusion Será Que Tem Algum Significativo Eu Não Sei Porque Aquele Jogo É Tão Limitante Que Você Teria Que Rasgar Um Monte De Coisa Naquele Jogo Para Fazer Ele Ser Um Jogo Menos Linear Tipo Se Você Fizesse Isso Não Seria Melhor Você Utilizar Oh Meu Deus Sério Inacreditável Não Seria Melhor Você Simplesmente Utilizar De Uma Maneira De Outra Zero Mission Se Você Quisesse Fazer Algo Mais Não Linear Que Te Desse Mais Opções Ao Inves De Meio Que Tentar Colocar Uma Pedra Quadrada Num Buraco Redondo O Que Não Que Isso Seja Impossível Tipo Se A Pedra Quadrada For Menor Ela Continua Completamente Capaz De Entrar No Buraco Mas Quer Quer Saber Eu Acho Que Eu Vou Simplesmente Abandonar Essa Analogia Porque Ela Meio Que Perdeu Todo O Tecido Conectivo Que Ela Poderia Ter Então Deixa Pra lá É Melhor Abandonar Completamente Aquilo Bom Tem Tem Porta Aqui Para Onde Isso Vai Nos Levar Para Uma Sala Grande Tipo Simplesmente Você Ver Essas Salas Grandes Aqui Com As Plataformas Tipo Isso É Definitivamente Arquitetura De Castelo Drácula E Todo Mundo Que Jogou Castlevania Em Qualquer Momento Sabe Disso Bom Agora Estou Curioso Sobre Aquela Porta Que Eu Não Tomei Mas Tudo Bem Vamos Em Frente Pera Será Que Eu Vou Ganhar O Speed Booster Se Eu Prosseguir Por Aqui Pra Falar Verdade De Acordo Com O Progresso Disso Aqui Isso Parece Mais E Bora Vamos Continuar Aqui E Espera um Estante Ok Tem Tem um Tecido Conectivo Ali Ah Aquela Porta Nos levava Exatamente Pra Lá Ok Deixa Eu Jogar Um Bom Aqui Ok Sério Meu Aquilo Tão Gritantemente Parecia Um Lugar Que Eu Poderia Atravessar Mas Não Era O Caso Ok Então Vamos Ver Para Onde Isso Aqui Vai Nos Levar O Que Eu Realmente Espero É Que Não Seja Tipo Para Lugar Nenhum Que Eu Quero Ir Para Algum Lugar Oh Não Qual É Isso Foi Para Lugar Nenhum No Fim Depois De Você Derrotar O Crade Tipo Isso Aqui Vai Continuar Sendo Ou Você Vai Conseguir Um Negócio Diferente Isso Aqui Eu Estou Me Colocando Numa Situação Realmente Ruim Aqui Como Vocês Podem Perceber Meu Ah Yeah Para um Jogo Bem Fácil Eu Certamente Estou Sendo Demolido Por Esses Inimigos Aqui Por Falta De Cuidado Nota Mental Não Invista Em Cuidado Seja Espera Um Instante Isso Aqui É Extremamente Sus Não Sério Você Não Pode Destruir Aquilo Ok Tudo Bem Minhas Suspeitas Não Tinham Fundamento Sim Elas Tinham Fundamento Elas Só Não Se Concretizar Tem O Save Aqui Não Acho Que Eu Acho Que Eu Tinha Me Perguntado No Ultimo Visório Se Aqui Tinha Esporte Eu Tava Pensando Tipo No Casulo Lá Daquele Inimigo Nesse Caso Absolutamente Tem Uma Categoria De Esporte Bom Aqui Quando Você Pensar Bem Sobre Isso Mas O Que A Gente Tem Aqui Eu Imagino Que Eu Vou Acabar Chegando Em Outro Lugar E TENK Eu Quero Aquele Item Como Eu Posso Acessar Tal Item A Partir De Uma Tela Que Não Existe Pelo Que Eu Estou Percebendo Ok Não Não Para Falar Verdade Eu Acho Que Você Só Dá Uma Volta Na Sala Então Você Consegue Chegar Ali Porque É Isso Que Parece Parabéns Ok Tudo Bem Vamos Seguir Aqui Tem Tem Algo Aqui Não Absolutamente Não Mas E Aqui O Que Você Quer Que Utilize Super Mísseis Oh Fantástico Extremamente Conveniente Ah E O Jogo Quer Que Tipo A Gente Seja Oh Como Raios Ah Isso É Um Segredo Bom Isso É Exatamente O Tipo De Coisa Que Seria Escondida No Zero Mission Original Ok Gostei Disso E A Gente Consegue Um Safe Que Era Exatamente Que Eu Gostaria Ok Quer Saber Super Fortuito Ter Conseguido Aquele Item Ali Quando Tipo Esses Inimigos Começam A Se Tornar Um Pouco Mais De Problemas Me Pergunta Onde Raios Está Varysult Porque Tipo Varysult Você Simplesmente Encontra Ok Jogo Qual É A Piada Desse Lugar Ok Não Imaginei Que Essa Fosse A Piada Mas Tudo Ok Então Eu Já Explorei O Lugar Inteiro Tornando Aquele Mapa Realmente Inútil Ok Tanto Faz Meu Pra Falar Verdade Isso Aqui É Bem Maior Do Que Eu Imaginava Mas É Ok Seria Melhor Se Isso Aqui Se Conectasse Com Alguma Outra Área Pra Você Poder Retornar Porque Agora O Jogo Me Está Me Forçando A Dar Uma Volta Tremenda Aqui É Possível Que Tenha Algum Atalho Conveniente Em Fico Mais Eu Não Tenho Uma Ideia A proposta Daquele inimigo É Realmente Lento E Quer saber Legal O jeito Que Eles Colocam Um Daqueles Caranguejinhos Ali No No Meio Para Forçar Você A Pensar Tipo Cada Um Desses Negócios Provavelmente Tem Consequências Bem Mais Significativas Quando Você Estiver Jogando No Hard Mode Sei Lá O Que Estou Curioso Sobre O Nome Do Hard Mode Considerando Que Tipo Fácil Ali Estava Como Iniciante E Normal Como Expert Então Qual Seria O Outro Eu Tenho A menor Ideia Quer Saber Também Não Me Não Vou Me Preocutar Muito Mais É Basicamente Eu Acho Que Deve Ter Seis Áreas No Total Espera Um Estante Sim Claro Deve Ter Seis Áreas No Total Cada Um Com O Negócio Ali Que Você Tem Contar Seis Que Dão Os Títulos Do Jogo Tipo Extremamente Situação Six Golden Coins Só Volta Tipo Sei Lá Tem Um Canto Que Você Pode Utilizar Para Sei Lá Apostar Os Seus Mísseis Para Ganhar Mais Isso Seria Algo Hilário De Se Implementar Ou Qual É Disso Ou Isso Aqui É A Expansão Menos Escondida Do Universo Inteiro Mas É Eu Acho Que Isso Aqui É Feito Para Você Utilizar O High Jump Ok Definitivamente Ter obtido O High Jump Aqui Torna Isso Mais Conveniente Eu Tô Curioso Para Explorar Esse Buracão Aqui Deixa Simples A gente Abrir Isso Aqui Para Conveniência E Ok Mais Nada Ali Embaixo Tudo Tudo Certo Tudo Ok Mas Tipo Isso Aqui Parece O Tipo Lugar Que Vai Ter Sei Lá Algum Seguer Né Eu Sabia Mas Você Precisa De Power Bomb Então É Um Procino Mais Comunidade De 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 Abandonar Isso Aqui Deixar Isso Para Trás E Eu Só Espero Que Eu Me Lembre Da Existência Desse Lugar Depois De Eu Conseguir Power Bom Porque Caso Contrário Isso Aqui Vai Sei Lá Ser Um Item Esquecido Irritante Se Adquirir Ok Então Estamos Em Turrim Que Definitivamente Tem Uma Aparência Mais Castlevania Ainda Traumática Eu Iria Dizer Mas Ok Vamos Seguir Por Aqui O Que Acontece Se Eu Cair Ok Você Simplesmente Reserta Qual Era Disso Qual É Disso Oh Screw Attack É Eu Definitivamente Não Tenho Screw Attack Mas Será Que Eu Sou Capaz De Adquirir Quer Saber Eu Acho Que Para Falar Verdade O Jogo Está Deixando Tipo Os Inimigos Não Muito Perigosos Como Uma Maneira De De Deixar Um Jogo Mais Aberto Agora Que Eu Estou Pensando Que Definitivamente É Uma Decisão Bem Interessante Sim For Proposital Deixar